E aí galera, olha só Solange, ganhadora da Ilha Record e ex-participante fazenda com ela, chama a Rose, chama a Rose Elas que foram aí na casa de vidro no shopping no Rio de Janeiro, bem que queria ir, eu tenho uma amiga que mora no Rio Ela falou que ia mandar o vídeo pra mim, olha se eu morasse no Rio eu já tava nessa casa de vídeo aí filmando hein Infelizmente não é aqui em São Paulo, enfim, e aí, o que é que vocês acham? Deixa seu like, comenta Mais assuntos sobre Big 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 Brother Brasil 2023 e outras novidades, tamo junto misturado é nóis E aí galera maravilhosa, o que é fácil é a Rose, ó, chama a Rose, chama a Rose, chama a Rose Eu vim no médio, eu tô cheio de rotóxido, acabei de fazer E dei um mensagem de cair no país de negação Ah, não é na Criota? Não, o Brasil todo tá aqui, como eu tava hoje, eu não, eu tava na delegacia Você esqueceu? Eu só vi de nada No final, o que que você fazia aí, antes da sua mãe, eu vou fazer isso Eu namorava, beijava na boca, namorava na boca do Niterói, eu não sei o que é muito fácil Vocês sonhariam o Big Big Brother fazendo de uma pizza de vídeo? Gente, que loucura, tá de puta nervosa Tá de namorou com o geral Tchau 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 Tchau